Já era tarde demais. Em mais meia hora, outras dezenas de amigos de Fernanda foram procurados pelo criminoso que se passava por ela. Bandido, né? Bandido da pior espécie. Inteligente também, né? Porque pra poder fazer tudo isso... Todo mundo achando que você tava precisando de dinheiro. Tô precisando, na verdade, mas não desse jeito, né? Mas não desse jeito. Não dá. Ao saber que foi descoberto, o falsário ainda respondeu com um deboche. E espera sentada o dinheiro de volta, escreveu ele, aos risos. Você escuta as pessoas falando, ah, deposita tanto que você vai receber tanto. Ah, nesse golpe eu não caio. Mas não, era a minha funcionária com a foto dela me pedindo dinheiro. Burrice, não sei. Prefiro acreditar que eu fui uma pessoa boa. Golpes na internet só são tão comuns porque confiamos demais. Façamos um teste. Nessa padaria... Só uma coisa, vocês têm Wi-Fi aqui? E nesse restaurante? O perito criminal Adriano Valim já conseguiu entrar na rede Wi-Fi do estabelecimento. Já tem gente conectada? Temos duas pessoas conectadas agora. Criamos uma nova rede. A gente tá tentando não levantar muita atenção aqui, até porque a câmera tá escondida, mas pela quantidade de telefones na mesa do lado, devemos ter um teste logo, logo. Vamos ver se funciona. As mesas são servidas normalmente, até os cardápios por aqui são digitais. Com o programa certo de computador e autorização dos donos, o perito derruba o sinal da internet. E no lugar, cria um outro com o mesmo nome do anterior. Para o cliente, impossível perceber. Não necessariamente o hacker precisa estar com um computador. Ele pode estar fazendo isso a partir do celular dele. E o dispositivo tá dentro de uma mochila, tá dentro de uma pasta e ninguém percebe. Para se conectar, o cliente precisa escolher uma rede social, preenchendo usuário e senha. É fazer isso para ser fisgado. Milene, arroba, ok, já tem o e-mail dela e a senha. Me chama da licença, eu vou abordar eles então. Oi, com licença, gente. Eu sou o Eduardo do Jornal da Record, tudo bem? Tem alguém conectado à rede social aqui agora? Eu estou conectado. Ah, e se eu te dissesse que você é Milene? Eu sou Milene, Milene Mendonça. E a sua senha aí da rede social é RBM G1314-1803? Isso mesmo, e como é que você descobriu? Você acabou de participar de uma experiência do Jornal da Record para mostrar como nem sempre uma rede Wi-Fi é uma rede segura. Acho que não é nada segura, né? Milene me conta que não escreve nada no perfil dela na web há pelo menos três meses. De novo, o impacto. Espera aí, essa é a sua página na rede social? Dois minutos atrás. Você acaba de participar de uma experiência do Jornal da Record. Raquearam mesmo. E podia ser bem mais que apenas uma quebra de privacidade. Tem ideia de onde veio esse ataque? Não tenho ideia. Aquele rapaz acima de qualquer suspeita. O hacker vai ver quem são os amigos e vai fazer um golpe de um estelionato com essas pessoas, solicitando ajuda, pedindo dinheiro por alguma razão. E a pessoa desavisada, acreditando que é aquela amiga que ela conhece há tantos anos, vai fazer essa transferência. E o dinheiro vai para uma conta laranja de algum criminoso. Foi provavelmente assim que começaram o prejuízo e o pesadelo de Sida e Fernanda, na história que você conheceu há pouco. O teste agora é num local ainda mais movimentado. Padaria é outro lugar em que o cliente costuma, enquanto usa os serviços, navegar na internet. Portanto, a nossa experiência agora, para não levantar suspeita, é com uma câmera bem pequenininha, microfone escondido e o nosso hacker ali no meio, entre os clientes. Normalmente, com pressa, eles consomem e navegam, tudo ao mesmo tempo. Mais uma vez, a rede Wi-Fi foi clonada, com autorização dos donos do estabelecimento e, mais tarde, dos clientes, que estão prestes a ser hackeados. O nosso hacker que está do lado de lá, vai passando informações para mim por texto. E ele me disse que já são sete pessoas nesse momento conectadas. É instantâneo. Começam a chegar os dados. É hora de confirmar quem fisgou a isca. Se eu te disser que a senha que você utilizou para fazer o login começa com 180, está certo? Está certo. Como é que você acha que eu sei essa senha? Não, tem a menor ideia. Mas está certa? Está certa. O senhor disse que o senhor colocou e-mail e senha, né? É. Por acaso, é um desses? Assusto. É isso mesmo. O que uma pessoa mal intencionada poderia fazer com o login e a senha do seu e-mail? Rapaz, poderia me prejudicar profissionalmente, pessoalmente. Desafio concluído, a internet volta ao normal nos dois lugares. Quem invadiu com sucesso a privacidade dos internautas pode também ajudá-los a não cair duas vezes no mesmo golpe. Não use a rede Wi-Fi fora da sua residência ou fora do seu trabalho. Essa informação tão simples como uma senha de uma rede social pode gerar um prejuízo tão grande para ele. Obrigado.